Como é que é que fazes da vida a tua instância? Onde é que foste buscar o sabinho que me deste a beber? A lá que ainda dá força e nunca sai da selva A cabra quando morre nunca mais se lembra Para que é que é isso? Tás sempre a usar a mesma roupa É casual, é como uma ervilha que me custa a comer Lá briga ou quem te salva é da mesma cena Lá rica desgraçada nunca mais comentei O homem é macho, é viril, é do outro percentil Ai que susto O homem melhora com a idade É de alta sociedade É um luxo Por que é que fui? Por que é que me olhas dessa forma? Se eu tenho rabo, é bom para a maninha começar a crescer Só voltas ao ginásio quando das a perda Um lobby confirmado pela sinueta Um macaco sei Outros que vai e que entra Coisas que eu achava que não é um problema O homem é símbolo do passado O homem é símbolo do passado O homem só pensa em violência Perdeu a sua essência É ridículo O homem tem tantas coisas más Mas é que a cabeça de cartaz foi um balunio É um balunio É um balunio É um balunio Uh, é um balunio É um balunio A CIDADE NO BRASIL